O país deixou de receber 60% de receitas em divisas que chegavam ao Orçamento Geral do Estado do AG por via da contribuição da produção petrolífera, numa consequência da baixa do preço do crudo no mercado internacional. Esta constatação foi feita pelo Presidente da República, José Eduardo Santos, quando intervia na reunião da Comissão Econômica e da Economia Real do Conselho de Ministros, realizada no dia 22 de junho, na província de Moxico. José Eduardo Santos afirmou que cerca de 60% do OGE é coberto por recursos provenientes do petróleo e o preço deste produto no mercado internacional baixou. O preço do petróleo no mercado internacional baixou até fevereiro para 28 dólares o barrigo. Com este nível de preços, a Zona Angola, a nossa empresa Petróleos, ficou sem condições de garantir os recursos para o Orçamento Geral do Estado. Perseguiu o Presidente da República que o Tesouro Nacional deixou de receber desde janeiro do ano em curso receitas da Zona Angola porque ela não está em condições de o fazer. Deixamos de receber os tais de 70% e que normalmente são receitas obtidas em divisas, moeda forte. O nosso país vive de importações, então deixamos praticamente de ter essa capacidade de importação. Na atual situação, José Eduardo Santos indicou que se obtém receita para o OGE nos outros 40% resultantes do setor não petrolífero. Disse tratar-se de receitas em guanzas e que vêm dos diferentes setores, onde grande parte delas são produtos de cobranças feitas pelos serviços aduaneiros, mas como as importações diminuíram drasticamente, com elas baixaram as receitas provenientes destes serviços. O chefe de Estado esclareceu que tem de se entender em que situação nos encontramos. Para se ultrapassar este quadro, o governo, sob a liderança do MPLA, aprovou uma estratégia para sair desta situação econômica. Os pontos de saída são, entre outros, a diversificação da economia. E então, o governo, sob a liderança do MPLA, a partir do governo, aprovou uma estratégia para a saída desta situação econômica difícil em que nos encontramos. Portanto, é diversificar a economia, diversificar a economia no sentido de nós aumentarmos a produção interna e reduzir as importações. E, sobretudo, de produzir outros bens para exportar para além de tronco. E essa é uma tarefa estratégica. E essa é uma tarefa estratégica. E essa é uma tarefa estratégica.